Galera, há mais ou menos um mês chegou o meu novo monitor aqui em casa, né? O meu primeiro monitor gamer, cara. Eu nunca tinha tido um monitor gamer antes. E eu já tava querendo um desse, ó, há muito, muito, muito tempo. Desde o final do ano passado. Eu demorei todo esse tempo porque eu fiquei muito, muito tempo pesquisando pra encontrar a melhor marca, o melhor modelo e também a melhor loja, né? A loja mais segura e mais barata pra que eu pudesse comprar esse modelo de monitor. Por isso que eu escolhi o mais novo monitor gamer da LG. Um monitor de 27 polegadas, 240 hertz. Que pra quem não sabe, é a maior taxa de atualização do mercado. Pra quem não sabe, os monitores que não são feitos para jogos. Aqueles que a galera costuma utilizar em escritório e é o que eu tinha até um tempo atrás. Eles possuem uma taxa de atualização de 60 hertz. O que deixa o seu jogo totalmente travado, muito lento. As ações não acontecem em tempo real. E você só vai perceber essa diferença depois que você jogar em um monitor 240 hertz. Sério, a diferença é muito grande e ainda nesse vídeo eu vou provar pra vocês. Além disso, ele possui o tempo de resposta mais baixo do mercado. Que é de 1 milissegundo. Ou seja, a partir do momento que eu clicar aqui pra atirar, o tiro já sai. É tipo, instantaneamente. Você pode não ter notado, mas em outros monitores tem um pequeno delayzinho. É um delayzinho assim, quase imperceptível. Porém, na hora ali da gameplay que você está em confronto com outro player. Cara, faz uma baita diferença. Pra quem já conhece o canal, sabe que eu sou viciado em CSGO, cara. Eu jogo CSGO todos os dias. E pra quem quer se tornar um player profissional de CSGO, pra quem quer jogar sério, quer chegar ao global, quer chegar ao level 20 da Gamers Club, quer aprender a jogar CSGO de verdade. Mano, não dá pra jogar em monitor 60 hertz. 240 é o ideal. Não só para o CSGO, mas também para todos os outros jogos. Fortnite, PUBG, LoL, até Minecraft muda. Mas pra quem gosta de CSGO e pra quem joga CSGO de forma séria, cara, 240 hertz é quase uma obrigação. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E é o seguinte, pessoal. No vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aí no título, já falei muito no início do vídeo, antes da intro, eu estarei falando tudo para vocês sobre o meu novo monitor gamer da LG de 240 hertz. E, mano, tem muita coisa pra falar sobre ele, então vamos organizar o vídeo, vai? Como eu já disse, é um monitor de 27 polegadas, que na minha opinião é o tamanho ideal. Ele é um pouco maior do que a maioria dos outros monitores. E isso é bom, porque facilita a visualização de diversos detalhes dentro do jogo. Então, assim, ele é sim um pouco grande, mas também não é nada exagerado. Eu acostumei, cara, menos de um dia jogando aqui eu acostumei, rapidinho. E o tamanho, mano, é bom, é bom demais. É o ideal, é perfeito. Além disso, a gente pode até dizer que o monitor é um pouco flexível, porque você pode ajustar altura, posição da tela, cara, um monte de coisa. Deixar ele alto, baixo, inclinado, reto, mano. A estrutura é perfeita e possibilita diversas opções de ângulo e altura. Outra característica muito bacana do monitor é que você consegue configurar direto pelo monitor brilho, contraste, nitidez, gama, um monte de coisa. E o mais da hora é que você faz tudo isso por um botão. Sim, um botãozinho. Você consegue direcionar ali onde você quer ir, onde você quer voltar. É demais. Eu não sei vocês, mas eu sofri demais com aqueles monitores antigos, ou até algumas televisões, que são diversos botões quase invisíveis, sem indicação nenhuma. Nossa, eu tinha muita raiva daquilo. Esse monitor, eu já não tenho esse problema. E você pode salvar diversas configurações. Então, vamos lá. Se você tem uma configuração de brilho e nitidez para o CSGO, mas você tem uma outra configuração para o Fortnite, não tem problema. Você não precisa ficar mudando essa configuração quando você for jogar Fortnite e CSGO. Não. Você salva as configurações e você só coloca a que você prefere na hora que você vai jogar determinado jogo. Eu estou falando sério. É um monitor perfeito. Perfeito. Não tenho o que reclamar. Mas a principal característica desse monitor faz ele ser disparado. O melhor, cara, tipo, o melhor para jogos em geral, não só o CSGO, é que ele possui a melhor taxa de atualização do mercado, que é o 240 Hz. Agora na tela vocês estão vendo uma cena que compara ali a diferença de 60 Hz, 144 Hz e o 240 Hz. Até um tempo atrás, a maior tecnologia que existia nos monitores era a de 144 Hz. Hoje, graças a Deus, temos a de 240. Tem muitos pro player que já está saindo do 144 e indo do 240, porque não tem como falar que não é melhor, cara. É tudo mais liso, é tudo mais, digamos, fluido. O jogo fica muito mais rápido, muito mais bonito. Como eu já disse, o tempo de resposta dele é o mais baixo que existe hoje no mercado no mundo, que é de 1 milissegundo. Então, mano, eu estou lá jogando no CSGO, estou no compizinho. A partir do momento que eu clicar aqui no mouse para dar, tipo, o untap com a K, o untap vai sair lá. Não tem delay nenhum. É muito rápido. Como eu já disse, esse tempo de resposta, a olho nu, é quase imperceptível. Mas na hora que você está jogando, se eu estiver jogando, por exemplo, o X1, eu com 244 Hz, com esse monitor, que tem 1 milissegundo de tempo de resposta, e eu estou jogando com um cara que tem 60 Hz, com um tempo de resposta não tão rápido quanto o meu, esse cara dificilmente vai ganhar de mim. Não tem como. O pai joga muito, o pai é quase profissional, né? E com um monitor desse agora... Ninguém segura não, mano. CSR que isso cuide. Então é o seguinte, pessoal, agora eu irei fazer algumas comparações, eu mesmo aqui me filmando, no meu CSGO, comparando, né, como roda o jogo em 60 Hz, 144 e 240. Vocês vão ver que a diferença é absurda. E eu estarei filmando o monitor com a câmera. Eu não posso, tipo, gravar a tela por um programa, porque aí vocês não conseguiriam notar muito bem essa diferença. Então, eu filmando o monitor direto, né, com uma câmera, essa diferença é mais perceptível. Tchau, tchau. 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 Música Música Vamos morrer até agora, hein? Uhum É, foi só falar Música É isso aí pessoal, o link desse monitor estará aí na descrição Você vai direto pro site Takabum, anúncio desse monitor Então mano, confere lá, vale a pena Vai valer a pena o valor que você vai pagar nele, de verdade E se você comprar, manda uma print pra mim lá no Twitter ou no Instagram Que aí eu te mando um salve aqui no próximo vídeo, demorou? E mano, final de ano cara, daqui a pouco é o Natal Presentei com esse monitor Ou peça pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, pra sua avó, pro seu irmão mais velho Dá um jeito, mas não perca essa oportunidade Por tudo que ele é, tá muito barato E é isso aí mano, lembrando que aqui no canal Cachorro 337 Temos vídeos todos os dias Então se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias nesse horário, né? De nove horas Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337 Falou! E aí